Sede do 3º BAEP de São José dos Campos recebe ambulatório da Cruz Azul. Policiais e familiares serão beneficiados pela entidade fundada há 91 anos para o amparo de militares e seus dependentes. Os repórteres Kívia Renini e Júnior Martins foram conferir. Veja. Durante as comemorações do segundo ano das ações do 3º BAEP, Batalhão da Polícia Militar, especializado em ocorrências de maior complexidade, foi inaugurado o Sistema Ambulatorial da Cruz Azul. Fundada em 1925, com contexto de cuidado com as viúvas dos policiais, a Cruz Azul, desde então, é um plano de assistência médica e odontológica. Nasceu nesse momento para assistir na área de saúde e de educação à família do policial militar. Há 91 anos, a Cruz Azul se dedica tão somente no cuidado do policial e de seus familiares. E seguindo essa filosofia, mais uma sede é inaugurada aqui em São José dos Campos. Um cuidado a mais para esses profissionais que dedicam tanto a sua vida ao cuidado dos outros. A solenidade marcou o início dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Cruz Azul, também na região metropolitana do Vale do Paraíba. Para se ter uma ideia da abrangência, só em São Paulo, por mês, mais de 30 mil pessoas são beneficiadas com as consultas ambulatoriais. Além disso, os complexos hospitalares contam com 420 leitos, sendo 70 de UTI. Possui também ambulatório e pronto-socorro, que atende mais de 20 mil pessoas por mês no seu pronto atendimento. Além desse hospital, desse complexo hospitalar, nós temos ainda sete ambulatórios descentralizados para atender igualmente o complexo hospitalar, a família policial militar e a comunidade, é aberto a comunidade também. Nestes outros ambulatórios somam mais 15 mil atendimentos. Aqui nesta região, a gente começa com as especialidades básicas, clínica médica, ginecologia e pediatria, para atender a família policial militar e a gente espera, com esta ação, trazer um pouco mais de comodidade para a família policial militar aqui da região. O compromisso com a saúde se estendeu e alcançou a educação, abrangendo ainda mais a ação social. E na área de educação, esta ação é feita com o colégio da polícia militar. O colégio tem 10 unidades e tem 12 mil alunos. Desses 12 mil alunos, tem 7 mil que são dependentes de policiais militares, porque o colégio atende a família policial militar e atende a comunidade de forma geral. E o evento do segundo aniversário do terceiro batalhão de ações especiais marcou um trabalho ativo na luta contra o crime e terminou com um desfile em comemoração à vida e à família.